Ouvir falar daquele que tudo pode E que nada lhe é impossível O superar com ele se torna fácil É só confiar Nos momentos mais difíceis do seu lado O Deus estava Pois ele é um Deus que nunca Que nunca parará Eu sou aquele que é justo E que te ama Eu sou aquele que é justo E que te ama Eu te conhecia Só de ouvir falar Agora porém Meus olhos te veem Quero conhecer E experimentar É essa intimidade Que me faz aproximar Daquele que é Deus Daquele que é o rei da minha vida Daquele que é Deus Daquele que é o rei da minha vida Eu te conhecia Só de ouvir falar Daquele que é Deus Daquele que é o rei da minha vida Eu te conhecia Só de ouvir falar Só de ouvir falar Agora porém Meus olhos te veem Só de ouvir falar Eu te conhecia